Ídolo do Corinthians e muito respeitado dentro do clube, o goleiro Cássio foi o escolhido pra fazer a coletiva de imprensa no CT nesta manhã e diga-se de passagem, deu uma baita coletiva, porque ele foi sincero em praticamente tudo que ele falava. E cara, como é bom você ouvir um jogador, principalmente do tamanho do Cássio, falando realmente tudo o que pensa e não aquelas respostas básicas de jogador, que é basicamente o assessor que dá pra eles. Enfim, gostoso de ouvir coletivas assim, mas eu queria destacar dois momentos do Cássio nessa entrevista. A primeira é que ele fala sobre os moleques da base, mais especificamente sobre o Giovani, o Biro e o Pedrinho. Assim, pra ser sincero, no começo não foi nada demais, ele falou que são bons de bola, que agregam ao time e tudo mais, pagou um pau danado pra essa rapaziada no geral, mas quando ele foi falar só do Pedrinho, ele falou o seguinte. Cara, não sei se eu vou falar, mas pode ser que eu jogue uma pressão, pra mim o Pedrinho tem tudo pra ser, pra minha opinião, o melhor jogador da base desde que eu tô aqui que subiu profissional. Menino excepcional, nível de treinamento, nível de comprometimento, treina muito, é um menino muito dedicado, eu acho que esse menino tem muita, esse e os outros trabalham mais especificamente do Pedrinho, pra mim, o melhor jogador da base que eu vi subir assim, mais preparado, assim, que é um menino que treina, se dedica. Pois é, agora imaginem ouvir isso do Cássio, que é um cara que já viu, sei lá, quantos garotos subindo dessa base, incluindo o próprio Pedrinho de 2017, que é meio que uma inspiração pra esses meninos de hoje em dia, então, dá pra ter uma noção mais ou menos do que vai ser esse garoto. Agora, o outro momento é onde ele fala sobre o Luan, e aí eu vou deixar só ele falar mesmo pra vocês verem. Eu fico triste de ver o Luan não estando aí, não por situação, mas eu vi um cara que já jogou no alto nível, o melhor jogador da América, tem uma qualidade muito grande e não tá aí, vou usar o exemplo meu, lá em 2016, em 2016 as coisas não estavam bem, pra mim, eu tava no banco, tava gordo, não tava, só que assim, se eu não olhasse pra mim e ver, cara, peraí, eu tenho que melhorar, não é possível que às vezes, de repente, é só culpa dos outros, e eu não tô fazendo o meu trabalho, de repente, eu tenho que melhorar. Eu gosto muito do Luan, não tenho nada pra falar contra ele, assim, de dia a dia, de convívio com ele, assim, porque é um cara super bacana, assim, mas eu acho que o Luan, ele tem que olhar pra ele e ver o que ele tem que melhorar, o que ele tá fazendo, que de repente, a primeira pessoa que tem que querer melhorar, evoluir, é ele, e com atitudes, não somente com palavras, acho que com atitudes, acho que o Renato Gaúcho fala muito isso na entrevista, ele não desaprende de jogar, a qualidade ele tem, assim, e eu torço muito que ele consiga achar o caminho dele e dar a volta por cima e voltar a jogar no alto nível, que é o nível do Luan. Comprometimento, se perdeu no dinheiro, na vida de bacana, na vida de luxo, mas ele esqueceu que isso não dura pra sempre, e no caso dele, já está quase acabando. Ano que vem, eu duvido que ele vai achar um time que pague isso que ele recebe hoje, e isso se achar um time, né, porque do jeito aí que ele tá esquecido no elenco, eu duvido até que tenha calendário no ano que vem. Enfim, por mais coletivas como essa do Cássio, o gigante é gigante, não tem jeito. E por falar no Pedrinho, o mesmo que foi convocado junto a Biro e Giovani pra esses dois amistosos com a seleção sub-20 na Espanha, segundo o que diz alguns portais, a diretoria já estaria correndo atrás da CBF pra pedir a desconvocação do mais jovem pra essas partidas. Já que nesses jogos treinos aí, contra o Red Bull e o Coritiba, ele jogou nos dois times reservas e foi muito bem. Então, o Lázaro pretende contar com ele sim nesses próximos jogos e não quer deixá-lo viajar à Europa. Até porque, né, fiel, lá ele vai fazer apenas dois jogos que nem são oficiais, são só preparatórios aí pra esse mundial que vai ter entre maio e junho. E em compensação, vai perder quatro jogos importantíssimos aqui no Corinthians, dentre eles o mata-mata da Copa do Brasil. E dependendo do resultado que o Corinthians fizer no jogo de ida lá no Pará, ele pode acabar jogando mais nesse jogo de volta, que vai ser em casa. E se Deus quiser, com a classificação garantida. Então, assim, a ideia é que ele fique. Quanto ao Biro, a diretoria vai liberar mesmo, né, não tem nenhum problema ele ir pra seleção, porque apesar de toda a qualidade que ele tem e de jogar numa posição que é carente no elenco atual, o Lázaro acredita que ele vai se dar melhor na seleção, nesses dois jogos aí, lá na Espanha, do que aqui no Corinthians. Então, vai ser liberado sem nenhum problema. E por último, o Giovani, que desses dois é o único que tá com a situação indefinida no momento. Tá tendo aí um debate pra ver se vão liberar ou não, se acham melhor que ele fique ou não. Mas, agora é a opinião minha, né, eu acho que a diretoria também vai pedir a desconvocação dele, principalmente por ser um dos únicos atacantes do elenco, junto ao Pedrinho, e por ser o mais experiente dentre eles. Então, acho que o Pedrinho e o Giovani vão ficar e o Biro vai pra seleção. E mais, né, rapaziada? Esse papo aí de, ah, se for pra pedir desconvocação e não usar, é melhor deixar aí. Pô, rapaziada, são quatro jogos, né? Se o Corinthians tá fazendo todo esse serviço, é porque os moleques vão jogar sim, ainda mais, porque serão quatro jogos aqui e dois lá. Então, esses dois devem ficar e o Biro vai, certo? Mesmo com mais tempo pra contratar jogadores nessa janela, já que a mesma foi prorrogada para o próximo dia 20 e até o dia 10, né, agora aumentou por mais tempo, o Corinthians não deve mais contratar nenhum jogador por enquanto. Segundo o Portal Meu Timão, a diretoria não negocia a chegada de nenhum atleta e considera que o seu elenco já está fechado pro que vier pela frente, seja lá Libertadores, Brasileiro ou a Copa do Brasil. Então, o único jeito de chegar alguém nesses próximos dias, a única contratação de fato que o Corinthians poderia fazer, seria se tivesse alguma boa oportunidade de mercado, aquele jogador que a gente não pode perder. E o único que eu vejo assim, que poderia chegar, né, seria o meia Luan Dias, do Água Santa, que depois desse jogo aí contra o Palmeiras, acabou chamando bastante atenção não só do Corinthians, como também de São Paulo, Santos, Botafogo, Cruzeiro e outros times aí de fora do estado. Só ele mesmo que tem chances assim de chegar no time nesses próximos dias. De resto, o elenco será esse até a próxima janela, que aí sim já é uma incógnita. Do mesmo jeito que foi 2021, do mesmo jeito que foi 2021, o Corinthians pode não trazer mais ninguém agora pra guardar o melhor pro final, a depender de onde mais precisa. Enfim, a informação é essa e eu vou dizer pra vocês que eu concordo, viu, eu tenho uma opinião bem diferente aí, há muitos corintianos que dizem que o nosso elenco é ruim, que precisa contratar, sei lá, quantos jogadores, né, trazer tantos nomes de peso. Não, eu acho que o Corinthians tem sim um elenco bom pra brigar por tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Claro, né, tem posições carentes hoje em dia, como mais um meia, mais um zagueiro, um lateral esquerdo. Só que se for assim, se ter um elenco bom significa ter jogadores pra todas as posições, só o Flamengo e olhe lá, tem um elenco bom aqui no Brasil. E não é assim, né, então eu concordo que o elenco tá bom, lógico que contratação nunca é demais, mas a julgar pela situação financeira do clube hoje em dia, dá sim pra se virar desse jeito, pelo menos por enquanto, certo? E um dado interessante levantado aí nessa semana, diz que o Corinthians é o segundo time, junto a Santos e Goiás aqui da Série A, com mais empates entre todos os outros. Até aqui, foram 5 empates em 13 jogos, sendo eles contra a Inter de Limeira, Portuguesa, Palmeiras, Santos e Ituano. E desse 5, fiel, só contra o Palmeiras que o empate não foi justo, o Corinthians amassou os caras no jogo inteiro e merecia sim a vitória. De resto, ou empatou e saiu no lucro com isso, ou só se deu mal mesmo tomando gol no final, como foi aí contra o Santos. Mas assim, cara, ser um dos times da Série A que mais empataram até aqui, ficando atrás apenas do Inter e do Coritiba é uma vergonha, né, pô? Pô, não ganhar do Santos, desse mesmo time que foi amassado pelo Ituano, empatar contra a Portuguesa, Inter de Limeira, cara, até entendo, é o primeiro ano do Lázaro como treinador, mudanças aconteceram e tudo mais, mas os jogadores são os mesmos, não é possível que eles desaprenderam a jogar quando muda o chefe. Na boa, se foi feio no Paulista nesses jogos, quem dirá nesse brasileiro de agora, vai ser o brasileiro com mais empates na história então, porque só tem time decente, enfim, acho que o Corinthians tem time sim pra ganhar de todos esses times que eu falei, né, tirando o Palmeiras, né, que foi um jogo aí mais equilibrado, mas tinha time sim pra ganhar desses outros quatro e, né, consequentemente se classificar em um dos primeiros ou pelo menos segundo ali atrás do Palmeiras. Enfim, uma campanha que não foi tão ruim, mas com certeza poderia ser bem melhor. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai tá me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Música 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 Música